Gente, nós estamos aqui no Parque José Dino, na cidade de Jaguaribe, 8 horas da manhã de domingo. E eu não te esqueço meu nome, que eu sou, por favor, é Lorena, diferente de Fortaleza e Jardim, mas só me enrolava. E eu não te esqueço meu nome, que eu não te esqueço meu nome, que eu sou, por favor, é Lorena, diferente de Fortaleza e Jardim, mas só me enrolava. E eu não te esqueço meu nome, que eu sou, por favor, é Lorena, diferente de Fortaleza e Jardim, mas só me enrolava. E eu não te esqueço meu nome, que eu sou, por favor, é Lorena, diferente de Fortaleza e Jardim, mas só me enrolava.